Oi, oi, gente! Sou a Georgia Castro, estou aqui com o meu parceiro de palco, Jeff Pina, e eu vim cantar pra vocês hoje, aqui no Show Livre, algumas músicas autorais minhas, e eu espero que vocês gostem. Eles nos chamam de amigos, mas que amigo me olhar com esse olhar? Se me perguntam se eu te amo, mas é claro que eu vou negar. A gente se ama onde ninguém pode ver, E o nosso segredo tão nosso ninguém pode saber Que esse toque é proibido, mas me faz um bem E a gente vira um mistério nosso e demais Mas ninguém me olha, me quer, me deseja Me escondi antes que o mundo nos veja Eles nos chamam de amigos Mas que amigo me olhar com esse olhar? Se me perguntam se eu te amo, mas é claro que eu vou negar. Eles nos chamam de amigos, mas que amigo me olhar com esse olhar? Se me perguntam se eu te amo, mas é claro que eu vou negar. A gente se ama onde ninguém pode ver, E o nosso segredo tão nosso ninguém pode saber Que esse toque é proibido, mas me faz um bem E a gente vira um mistério nosso e demais Mas ninguém me olha, me quer, me deseja Me escondi antes que o mundo nos veja Eles nos chamam de amigos Mas que amigo me olhar com esse olhar? Se me perguntam se eu te amo, mas é claro que eu vou negar. Eles nos chamam de amigos, mas que amigo me olhar com esse olhar? Se me perguntam se eu te amo, mas é claro que eu vou negar. O nome dessa música é Eles nos chamam de amigos. Eu tenho um carinho muito, muito especial por ela E ela já está disponível em todas as plataformas digitais Para quem quiser escutar. Inclusive, todas as músicas que eu vou cantar hoje São músicas minhas, são composições minhas E é muito legal poder compartilhar isso com vocês Eu realmente fico muito feliz Porque são músicas que eu escrevi sentada no meu quarto E agora eu posso estar cantando aqui para vocês Enfim, a próxima música que eu vou cantar Se chama Mesma Sensação E é isso aí Vamos lá de fim As vezes me perco nas palavras Tentando explicar Tem sentimento que te engole e nem te deixa pensar Já te falei que do teu lado é o meu lugar Minha razão perdeu espaço pro meu coração gritar Tenho sentido o meu corpo flutuar Quando eu olho pra você Tenho sentido a mente embalhar Quando eu tento te dizer E é a mesma sensação De respirar Depois de sentir Todo meu fôlego cessar E é a mesma sensação De mergulhar De cabeça Sem medo de machucar O que eu posso te falar O que eu posso te falar Que delícia te amar O que eu posso te falar Que delícia te amar Amar Já te falei que do teu lado é o meu lugar Ai, 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 ai Minha razão perdeu espaço pro meu coração gritar Tenho sentido o meu corpo flutuar Quando eu olho pra você Tenho sentido Tenho sentido a mente embalhar Quando eu tento te dizer E é a mesma sensação De respirar Depois de respirar Todo meu fôlego cessar É a mesma sensação É a mesma sensação De mergulhar De cabeça Sem medo de machucar O que eu posso te falar Que delícia te amar Ai, 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 ai O que eu posso te falar Que delícia te amar Eu já falei, né? O nome dessa música é A Mesma Sensação É uma composição que foi feita com muito, muito, muito carinho Eu tinha tido... Não sei, tava meio que um bloqueio criativo E A Mesma Sensação foi a primeira Que veio depois desse bloqueio Então, acabou, né? Criando um carinho especial por ela E você também pode escutar ela Em todas as plataformas digitais A próxima música que eu vou cantar Se chama Sente Sua Falta Se chama Sente Sua Falta Me Desprender Mas já não lembro como faço Pra te esquecer Tem tanto em mim que sente falta De te abraçar Ah, 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 ah Meu corpo sendo travesseiro Pra você deitar Ah, 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 ah Só quero que saiba que meu coração ainda é teu E que a tua falta ninguém no mundo preencheu Teu jeito que é tão teu E ninguém pode mudar Eu sinto tua falta É tão difícil se afastar É tão difícil se afastar Me entreguei só pra você Tentei te dar tudo o melhor Que eu podia ser Nem notei a gente se perder Mas tua ausência me machuca Sem tu perceber Tem tanto em mim que sente falta De te abraçar De te abraçar Ah, 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 ah Meu corpo sendo travesseiro Pra você deitar Ah, 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 ah Só quero que saiba que meu coração ainda é teu E que a tua falta ninguém no mundo preencheu E que a tua falta ninguém no mundo preencheu Ninguém pode mudar Eu sinto tua falta É tão difícil se afastar 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 A próxima música que eu vou cantar Foi o meu penúltimo lançamento Eu tô lançando um álbum agora Que vai sair em novembro, inclusive Eu tô lançando uma música por mês E essa foi a música de julho, se eu não me engano O nome dela é Dos Pés à Cabeça Modéstia à parte, mas ela é muito boa É a minha música favorita do álbum E espero muito que vocês gostem Não quero dividir o teu olhar Teu cheiro só eu devia sentir Eu tô gostando do teu jeito de falar Eu quero ser a única te ouvir Amor, desculpa se eu te magoar Mas teu passado eu vou apagar Dos Pés à Cabeça Você é meu Quem julgar por loucura não me conheceu Só prazo pelo bem do nosso amor Te guardo só pra mim Veja um favor Amor Amor, a tua voz soa Tão bem Me enlouquece Pensa Que alguém Teve teu corpo Ou deseja ter Te tenho E não vou te perder Dos Pés à Cabeça Você é meu Quem julgar por loucura não me conheceu Só prazo pelo bem do nosso amor Te guardo só pra mim Veja um favor Tchau E não sou prazo pelo amor Eu sou prazo pelo amor e não vou te fazer E não vou te perder Eu sou da A próxima música que eu vou cantar Eu fiquei muito tempo sem cantar ela Porque ela é de 2021 Se eu não me engano, 2020 ou 2021 Então faz um bom tempo que eu escrevi essa música E eu acho incrível porque eu continuo me identificando muito com ela Identificando muito com a mensagem E o nome dela é Ana Não pensei Que eu deveria ter que me explicar Que é com você que eu quero ficar É impossível te deixar passar Me peguei fazendo coisas que eu nunca faria Dizendo coisas que eu nunca diria Porque eu só penso em você Deixa eu te assistir de perto pra agradecer que minha vista mais bonita é sempre você Eu vou lembrir enquanto fala do que te interessa Eu pararia o tempo pra te observar Sem praça Sem praça Sem praça Me deixa aqui e me ensina mais sobre você Porque quanto mais eu conheço mais eu quero conhecer Só quero conhecer Só quero conhecer Só quero conhecer Você sabe que eu tô mentindo ao te elogiar Eu não consigo te olhar se me impressionar Me impressionar Me impressionar Quero te ver rodar o mundo afora por aí Você sabe que eu tô mentindo ao te elogiar Você sabe que eu tô torcendo por você Você sabe que eu tô torcendo por você Você sabe que eu tô torcendo por você Aqui Aqui Me deixa aqui e me ensina mais sobre você Porque quanto mais eu conheço mais eu quero conhecer Porque quanto mais eu conheço mais eu quero conhecer Só quero conhecer O nome na tua boca faz o corpo arrepiar Cada pedaço teu que fez eu me apaixonar Me apaixonar Me apaixonar A próxima música também é dessa época inclusive E é difícil falar Porque eu acho que essa até hoje é uma das minhas músicas favoritas O nome dela é Janeiro E enfim Quero que vocês prestem atenção na letra dela Porque é uma música muito especial pra mim É que tu transforma o amor em toque Em cheiro em gosto e que até provoque O medo e o esforço de ficar Um dia longe de você Não há distância que te distancie Não há momento em que eu não te imagine Me diz quando você vai voltar Porque eu tô louca pra te ver amor Quero tua boca perdendo o calor Da minha boca tirando tua dor Teu corpo esquentando o meu E o meu corpo sendo seu não vou Pedir que mude seus planos por mim Tudo que eu quero é te ver feliz Fazendo tudo que tu sempre quis Te quero a vida toda De um jeito que eu nunca quis ninguém De um jeito que eu nunca amei ninguém Eu sei por ti eu sou louca Pouco eu entendia do amor Isso mudou quando você chegou ... Porque eu tô louca pra te ver amor Quero tua boca perdendo o calor Da minha boca tirando tua dor Teu corpo esquentando a meu E o meu corpo sendo seu não vou Pedir que mude seus planos por mim Tudo que eu quero é te ver feliz Fazendo tudo que tu sempre quis Te quero a vida toda De um jeito que eu nunca quis ninguém De um jeito que eu nunca amei ninguém Eu sei por ti eu sou louca Pouco eu entendia do amor Isso mudou quando você chegou Te quero a vida toda De um jeito que eu nunca quis ninguém De um jeito que eu nunca amei ninguém Eu sei por ti eu sou louca Pouco eu entendia do amor Isso mudou quando você chegou Laia, 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 laia Lala, laia, laia, laia Laia, 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 laia A próxima música, gente, é a música que sempre me pedem pra cantar em todos os shows. Sinto que eu vou estar amarrada com essa música pro resto da minha vida, mas pelo menos eu gosto muito dela. E é a queridinha, assim, de vocês. O nome dela é Você, Arte. Eu fui sincera quando eu disse que estava louca por você. Usei o tom da brincadeira porque não queria correr o escuro de te perder. Nunca fui de me sentir assim e isso me assustou. Só que quando eu te tenho bem pra tu de mim Esqueço tudo que já se passou É que teu corpo é o desenho mais bonito feito Eu falar é poesia que me enche o peito Como é que eu vou falar de arte sem te mencionar Sei que o mundo pararia pra te admirar Eu não sei de onde veio a sorte pra eu te encontrar Só sei que aqui eu fico bem Aqui é meu lugar Como é que eu vou querer alguém Se eu tenho você, se tu é tudo o que eu preciso O que mais eu posso querer? 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 Não quero cobrar de ti Nada sério, você sabe Só quero aproveitar cada instante Antes que isso tudo acabe Me aperto o peito Te ver com outro alguém Mas me sinto insuficiente E só quero te ver bem É que teu corpo é o desenho mais bonito feito Teu falar é poesia que me enche o peito Como é que eu vou falar de arte sem te mencionar Sei que o mundo pararia pra te admirar Eu não sei de onde veio a sorte pra eu te encontrar Só sei que aqui eu fico bem Aqui é meu lugar Como é que eu vou querer alguém? Se eu tenho você, se tu é tudo o que eu preciso O que mais eu posso querer? É que teu corpo é o desenho mais bonito feito Teu falar é poesia que me enche o peito Como é que eu vou falar de arte sem te mencionar? Como é que eu vou falar de arte sem te mencionar? Sei que o mundo pararia pra te admirar Eu não sei de onde veio a sorte pra eu te encontrar Só sei que aqui eu fico bem Só sei que aqui eu fico bem Aqui é meu lugar Como é que eu vou querer alguém? Se eu tenho você, se tu é tudo o que eu preciso O que mais eu posso querer? 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 Bom, gente A próxima música também é um lançamento bem recente Porque ela vai estar dentro do meu próximo álbum O nome dela é Me Sinto em Casa E é uma das minhas letras favoritas do álbum Então prestem atenção Eu me sinto em casa Onde é que eu esteja Se eu estiver com você? Se eu estiver com você Sinto bem no ar que eu respiro Que eu nasci pra te ter Que eu nasci pra amar com você Eu amo você Quando os meus olhos cheios da água nem me deixam ver Eu amo você Quando a alegria em mim Amor que eu nem posso conter Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu amo você Eu Me sinto em casa Onde é que eu esteja Se eu estiver com você Se eu estiver com você Eu amo você Eu amo você Quando os meus olhos cheios da água nem me deixam ver Eu amo você Quando a alegria em minha boca eu nem posso conter Eu amo você Eu amo você Eu te amo com cada pedaço meu Eu te amo com todo o amor que comigo nasceu Eu te amo com tudo que há em mim Eu te amo até depois Pronto, agora limpou. Vamos pra próxima, a próxima música se chama O Que Tu É Pra Mim Também é uma música já mais antiga, mas eu continuo romando muito ela Eu tenho um carinho muito especial por ela Enfim, vamos lá? Eu amo cada versão do ar Minha alma fica no ar É você que me conhece melhor do que ninguém Com você foi diferente Provei o que eu nem tinha em mente Descobri o que é amar alguém Mas se eu for falar de amor Deixa eu citar teu nome pra quem me viu no meu pior Eu quero ser melhor Deixa eu ser o que tu é pra mim Oh, 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 pra mim Eu amo cada versão tua, minha alma fica no ar É você que me conhece melhor do que ninguém Com você foi diferente, provei o que eu nem tinha em mente Eu descobri o que é amar alguém Mas se eu for falar de amor, peço por favor Deixa eu citar teu nome pra quem me viu no meu pior Eu quero ser melhor, deixa eu ser o que tu era pra mim Vou falar de amor, peço por favor Deixa eu citar teu nome pra quem me viu no meu pior Eu quero ser melhor, deixa eu ser o que tu era pra mim É tão que eu nunca gostei em mim Você me ensinou a amar Te digo que tu é o melhor de mim Pra sempre vou te amar Mas se eu for falar de amor, peço por favor Deixa eu citar teu nome pra quem me viu no meu pior Eu quero ser melhor, deixa eu ser o que tu era pra mim Oh, 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 pra mim Oh, 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 pra mim Bom, a próxima já é a última música, na verdade Esse é oficialmente o meu último lançamento Ela vai estar dentro do meu álbum também O nome dela é Me Ama Eu vou só dar um golinho de água e a gente já começa, tá de afim Não sei por que eu tô aqui Assim Você me deixa, eu vou atrás Não sei qual é o fim Me prometeu o teu amor O teu amor Acreditei que era pra sempre E olha o que virou Quando me pede pra esquecer você Você fala sério é pra não dizer Que você Me ama Me chama Me quer na tua cama Me prende e solta Se eu te pedir cê volta Me ama Me chama Me quer na tua cama Me prende e solta Se eu te pedir cê volta Não sei por que eu tô aqui Assim Assim Me ama Me ama Me quer na tua cama Me quer na tua cama Me prende e solta Se eu te pedir cê volta Me ama Me ama Me ama Me ama Acredito que minha mãe Esteja me assistindo ao vivo Então um beijo pra minha mãe E é isso gente Um beijão pra vocês E muito obrigada